Olá, muito boa tarde, dia 14 de dezembro de 2015, está começando Tudo Posso e eu quero dizer que nós fazemos esse programa para vocês, toda a equipe de produção, toda a equipe técnica, nós fazemos este programa para você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigada pela sua audiência. E nós estamos começando e vamos começar falando de Réveillon. Já está na hora de começar a escolher o look para a festa de Réveillon, não é mesmo? Nada de deixar para a última hora. Hoje vamos receber a consultora de moda, Andrea Miron, que vai dar dicas para você arrasar neste momento tão especial. Vocês sabem que a medicina anti-envelhecimento, através da modulação hormonal, tem como objetivo não somente tratar aquelas pessoas que apresentam uma deficiência hormonal grave, isto é, abaixo da referência mínima, mas principalmente tratar aquelas que têm níveis hormonais dentro da faixa de referência, mas que mostram sinais e sintomas físicos de deficiência hormonal. Eles também estão se tornando fundamentais para as pessoas viverem mais e melhor. Esse é o assunto de hoje do quadro Homens Sem Tabus. E no comando da nossa cozinha, a chefe Márcia Almeida vai ensinar um doce que vai te deixar com água na boca. Que tal preparar uma cocada mole de coco com chocolate? Gente, você vai se surpreender, vai surpreender toda a sua família, porque é prático, é gostoso, dá água na boca. Olha aí essa mesa, que delícia, gente. É isso aí, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, Tudo Posso está só começando e nós já voltamos. Já, já. Já, já.